Hoje em exclusividade no Portal Inteligência eu vou trazer para vocês um case muito bacana de uma impressora 3D de concreto e que por decorrência constrói casas. Segundo a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas do homem são fisiológicas. Respirar, comer, beber, sexo, sono, homeostase e excreção. O fato é que 1,2 bilhão de pessoas no mundo vivem sem moradia adequada, de acordo com o relatório da Ross Center for Sustainable Cities, do World Resources Institute. A Icon desenvolveu um método para imprimir uma casa de 65 metros quadrados de cimento que leva no máximo até 24 horas para ser impressa. Claro que para se construir uma casa tradicional, leva-se por mais rápido que você consiga ser alguns dias. Se tudo correr conforme o planejado, uma comunidade composta de cerca de 100 residências será construída para os residentes em El Salvador no próximo ano. A empresa fez uma parceria com a New Story, uma organização sem fins lucrativos. Para construir, utiliza uma impressora Vulcan e pode imprimir uma casa inteira por até 10 mil dólares e planeja reduzir ainda esse ano para 4 mil dólares por casa. O modelo tem uma sala de estar, quarto, banheiro e cozinha. Uma vez que a Icon conclua os testes do material e a primória e o projeto, a empresa irá transferir a impressora Vulcan para El Salvador para começar a construção das 100 casas. A Icon diz que suas casas impressas em 3D criarão um mínimo de desperdício e os custos de mão de obra serão significativamente reduzidos. A empresa também pretende construir casa nos Estados Unidos e muito provavelmente a gente vai ver mais uma série de projetos a partir de impressões 3D, seja em concreto e em outro tipo de material. A Icon diz que suas casas impressas em 3D,